Nesse vídeo a gente vai falar sobre as transformações que a coisa pode sofrer antes da entrega dessa coisa para o credor, pelo devedor. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Meus amigos, os economistas há muito tempo já concluíram que o ser humano é dotado de necessidades ilimitadas, mas, por outro lado, o mundo, a natureza, os recursos para atender a essas necessidades ilimitadas são limitados. Meus amigos, o confronto de necessidades ilimitadas com recursos limitados é que faz surgir a economia, é que faz surgir o estudo econômico da vida e traz também um outro elemento aqui. Veja só, se bem é tudo aquilo que traz uma utilidade para o ser humano, eu posso avaliar esse bem de dois pontos de vista. Há dois aspectos relevantes aqui em relação a esse bem. Em primeiro lugar, é a quantidade, o grau de utilidade que esse bem proporciona ao ser humano. Quanto mais utilidade esse bem proporciona, mais essencial ou mais necessário ele vai ser para o ser humano. De outro lado, exatamente por proporcionar determinada utilidade e considerando também a sua escassez, a esse bem vai ser atribuído um valor. Então veja que utilidade e valor são as duas variáveis que a gente vai utilizar para poder fazer a análise dessa coisa que vai ser objeto da obrigação de dar coisa certa. Veja só, normalmente na economia se diz que quanto maior a utilidade proporcionada pelo bem e maior a sua escassez, maior vai ser o seu valor. Por outro lado, um bem, mesmo que proporcione muita utilidade, se é disponível em abundância pela relação de oferta e procura, tende a ter um valor reduzido. A quantificação aí do custo dele vai ser reduzida. Pois bem, valor e utilidade. Deixe isso guardado na sua cabeça porque isso aqui vai ser importante para a gente. Veja só, meus amigos. A gente viu no vídeo que fala sobre o princípio da identidade da prestação. Se você não viu esse vídeo, o link está aparecendo aqui em cima agora na sua tela. Eu recomendo que você assista antes mesmo de continuar assistindo esse vídeo daqui. Pelo princípio da identidade da prestação, o credor, uma vez definida a prestação, o credor e o devedor ficam vinculados a ela. Se a gente está falando de uma obrigação de dar coisa certa, o objeto dessa prestação vai ser uma coisa definida, uma coisa individualizada e, portanto, uma coisa que não pode ser substituída por outra. O devedor tem que entregar ao credor exatamente aquela coisa que foi combinada. Meus amigos, acontece que a vida é imprevisível. Muitas vezes há coisas que estão fora do nosso controle e que, enfim, acontecem e a gente não tem como evitar. Outras vezes a gente até tem como evitar, mas acaba sendo negligente ou imprudente, decidioso, descuidadoso, e acaba não agindo com o zelo que deveria e acaba acontecendo alguma coisa também contra a nossa vontade. Muito bem. Tendo isso em vista, a gente tem que considerar que, uma vez pactuada a prestação, o credor e o devedor ficam vinculadas a ela, mas pode ser que, antes do cumprimento da obrigação, ou seja, antes da tradição, antes do devedor entregar a coisa para o credor, a coisa sofra alguma modificação. A coisa pode sofrer alguma modificação, para melhor ou para pior, e essa modificação pode alterar a utilidade ou o valor, ou as duas coisas. Essa modificação pode tornar a coisa mais valiosa ou mais útil, pode tornar a coisa menos valiosa ou menos útil. E isso vai fazer com que a coisa já deixe de ser aquela coisa que foi pactuada. Se eu, por exemplo, me obriguei a dar para você uma cadela e, depois que a gente combinou que a prestação seria a entrega da cadela, essa cadela tem filhotes, já não é mais a mesma prestação. Não é mais uma cadela, agora é a cadela com seus filhotes. A coisa que foi objeto da prestação aqui mudou. É exatamente essas mudanças que a gente vai verificar nesse vídeo. Meus amigos, as modificações que a coisa pode sofrer são basicamente quatro. A coisa pode perecer, pode se deteriorar, pode sofrer melhoramentos ou acréscimos. Veja que nós temos duas classes aqui. A gente tem modificações que pioram a coisa, a gente tem modificações que diminuem o seu valor ou a sua utilidade, a deterioração e o perecimento, e a gente tem modificações que aumentam a utilidade ou aumentam o valor, que são o melhoramento e o acréscimo. Vamos ver um por um para não ficar nenhuma dúvida. Em primeiro lugar, meus amigos, vamos falar do perecimento. O perecimento é a perda total da coisa. Ou seja, acontece algo com a coisa que a torna absolutamente imprestável para a sua destinação original. a coisa perde completamente a utilidade que tinha ou perde completamente o valor ou normalmente perde as duas coisas. Normalmente, quando a coisa perece, ela perde tanto a utilidade quanto o valor. Pense, por exemplo, num carro. Imagine que o devedor tenha se obrigado a dar um carro para o credor, um determinado carro, coisa certa. mas antes de entregar o carro ao credor, o devedor tenha se envolvido num acidente de trânsito e esse carro tenha sofrido perda total. Vamos supor que o carro tenha incendiado, tenha pegado fogo e ficou completamente destruído. Meus amigos, qual é a utilidade de um carro? Bom, a utilidade de um carro é basicamente transportar pessoas e coisas. Essa utilidade não existe mais. Como o carro foi completamente destruído, ele já não presta mais para transportar pessoas e coisas. Ele perdeu completamente a utilidade. Nesse caso, também, ele perde o valor. Ele não vai perder completamente porque o devedor ainda pode tentar vender as peças ou vender a carcaça do carro para um ferro velho, mas ele perde consideravelmente valor. Então, veja, o perecimento é a destruição da coisa, é a perda total, a perda completa da coisa. A coisa deixa de existir. ou deixa de existir com aquela finalidade para a qual ela foi originalmente projetada ou, enfim, construída. Uma outra modificação que a coisa pode sofrer é a deterioração. Meus amigos, o perecimento é a perda total da coisa. A deterioração é uma perda parcial. A coisa perde alguma utilidade ou perde algum valor, mas não perde totalmente. Eu dei o exemplo do carro em relação ao perecimento. A gente pode dar o mesmo exemplo para a deterioração. Vamos imaginar que o devedor tenha se envolvido num acidente, mas o carro não ficou totalmente destruído. Vamos supor que tenha quebrado um farol, tenha quebrado o para-choque, ou tenha arranhado, amassado muito a lataria. Veja, a destruição do farol, a quebra do farol, diminui a utilidade, porque aí você já tem um pouco mais de risco, você já está desobedecendo a lei de trânsito, porque você tem que andar com o carro em perfeitas condições, a utilidade diminui. Por outro lado, o valor também diminui significativamente. Então, veja que o perecimento é a perda total, a deterioração é a perda parcial. Por outro lado, a coisa pode sofrer modificações para melhor. A coisa pode sofrer, por exemplo, um melhoramento. Meus amigos, o que é melhoramento? Melhoramento é a realização de uma benfeitoria na coisa. Quando o devedor faz alguma benfeitoria na coisa, a coisa sofreu um melhoramento. Você lembra que a benfeitoria pode ser necessária, útil ou voluptuária. Sendo necessária, o devedor evitou que a coisa perdesse utilidade ou perdesse valor. Sendo uma benfeitoria útil, aquele melhoramento fez com que a coisa se tornasse mais útil ou se tornasse mais valiosa. E no caso da benfeitoria voluptuária, você não tem um aumento de utilidade, mas você tem um aumento de valor. Então, veja que o melhoramento é uma benfeitoria realizada na coisa que aumenta sua utilidade ou o seu valor. Por fim, a gente tem a possibilidade de acréscimos. Meus amigos, o acréscimo é aquela situação em que a coisa gera frutos, ou seja, a coisa se multiplica, a coisa gera algum tipo de rendimento e isso evidentemente faz com que ela aumente de valor, o seu valor é aumentado ou a sua utilidade vai ser aumentada em razão da geração desses frutos. Por exemplo, vamos imaginar que eu dei o exemplo mais cedo do cachorro, eu me obriguei a dar uma cadela e antes da entrega essa cadela acaba ficando prenha e aí eu já não tenho mais a cadela, agora eu tenho a cadela e os seus filhotes. Os filhotes são tecnicamente frutos do bem principal aqui que é a cadela. Então, no caso, esse bem que é a cadela se tornou mais valioso porque agora rendeu frutos e esses frutos agregam valor a coisa principal. Entenderam aí? Tranquilo? Vamos sistematizar aqui. A coisa, objeto da obrigação de dar coisa certa ou, em outras palavras, a coisa certa que é objeto da prestação na obrigação de dar coisa certa pode sofrer, primeiro, ela pode não sofrer nenhuma modificação. Se ela não sofrer nenhuma modificação, excelente, foi a prestação combinada, foi a prestação pactuada, o devedor vai lá e entrega essa prestação ao credor e está tudo certo, a obrigação cumprida. Mas, pode ser que a coisa sofra quatro tipos de modificação, uma ou duas, ou em combinação, enfim, ela pode sofrer alguma modificação. A coisa pode sofrer perecimento, ou seja, ela pode perecer, pode se perder, deixar de existir, a gente está falando aqui da perda total, a coisa pode sofrer deterioração, não há perda total, ela não é totalmente destruída, mas ela sofre algum tipo de avaria, algum tipo de dano, algum tipo de deterioração que diminui a sua utilidade ou diminui o seu valor, a coisa pode sofrer melhoramentos, ou seja, ela pode sofrer benfeitorias e isso fazer com que o seu valor seja aumentado ou a sua utilidade também seja aumentada, ou ela pode sofrer acréscimos, ela pode render frutos, e aqui não importa, tanto frutos naturais, frutos civis, enfim, não importa, ela rende frutos. Meus amigos, como você já deve estar imaginando aí, se a coisa sofrer alguma modificação, ela já não é mais aquela coisa que foi combinada, ou seja, o princípio da identidade da prestação vai estar prejudicado, e evidentemente isso vai trazer algumas consequências, alguns efeitos para a relação obrigacional. É exatamente os reflexos, os efeitos, as consequências do perecimento, da deterioração, dos melhoramentos ou dos acréscimos para a obrigação de dar coisa certa de que a gente vai falar nos próximos vídeos. Enquanto a gente não chega lá, vá ali abastecer sua xícara com um pouquinho mais de café quentinho, o café passado na hora é gostoso, aproveita também para curtir esse vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e ali sentar aí de novo um pouquinho mais descansado e continuar acompanhando nossos vídeos, porque a gente ainda tem muita coisa para tratar no direito das obrigações. Meus amigos, um forte abraço e sapere alde.